Gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Pieta e eu tenho 9 anos. Minha mãe é Eliana Costa Lázaro e hoje eu vou fazer meu primeiro bolo de chocolate. Gente, lembrando que crianças não podem mexer com fogo, tá? Que é perigoso elas se queimarem e etc. Então, gente, minha mãe já ligou o fogo pra mim, tá? Tá lá ligado. E agora eu vou mostrar os ingredientes pra vocês. Então, gente, agora eu já pus a manteiga, ó, como vocês estão vendo. Agora eu vou salpicar a farinha. Um pouco de farinha. E o forno? Fala pro pessoal do forno. Tá. E, gente, o forno já tá ligado. Mas não fui eu que liguei, tá, gente? Porque as crianças, lembrando que as crianças não podem mexer com fogo. Então, minha mãe, ela ligou e ela tá aqui na supervisão, tá? Olha. E pra que é que você tá fazendo isso na assadeira agora, Pietra? É pro bolo não grudar. Muito bem. E a gente faz o que agora com essa assadeira? Agora a gente... Deixa ela reservada. Deixa ela reservada e... E depois a gente faz o que? Aí, a massa. Isso. Então, a gente vai deixar ela reservada até a gente preparar a... A massa. Muito bem. Então, vamos preparar? E eu já volto com vocês. Então, gente, esses são os ingredientes de forno. Bater no livre liquidificador. Esses aqui são os líquidos. E esses aqui são para bater na vasilha à mão, tá? Esses aqui são os ingredientes secos. E o fermento é o último, tá? Uma colher de sopa cheia. Então, vamos falar para o pessoal, um por um, quais são os ingredientes. Tá. Primeira coisa, três ovos. Aí a gente põe o direito do livre liquidificador. Agora, a gente põe a metade de uma xícara de óleo. E agora, a gente põe uma xícara de óleo. Duas xícaras de óleo. Agora, gente, antes de tudo, a gente não pode esquecer, tá? Se você ligar antes de pôr a tampa... Tipo, se você ligar, ele vai espirrar tudo para fora. Então, a gente põe a tampa. Põe a tampa primeiro, então, né? É. Depois que liga. Agora, a gente liga. Então, gente... Então, gente, assim que tá tampando, agora eu vou desligar. Agora, eu vou tirar a tampa e deixar ele quietinho aqui, tá? Vou tirar ele daqui. Isso. Agora, eu vou começar pela farinha, tá? É três xícaras de farinha. Agora, a gente põe aqui. Pronto. Agora, uma xícara de açúcar. Agora, a gente também põe aqui. Pronto. Agora, a gente põe uma xícara de chocolate em pó, tá, gente? Se você tiver um simplesinho, pode ser qualquer um, tá? Qualquer marca. Pronto. Pronto. Agora, a gente põe uma xícara de açúcar. Pronto. 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 Então, gente, eu já misturei muito bem os secos Agora eu vou misturar os líquidos Pronto Aí eu vou pôr aos poucos, tá, gente? Agora eu vou misturar Tá, gente? Você vai fazendo isso misturando devagar, tá, gente? Senão ele cai fora do recipiente que vocês estão misturando E você não esqueça que você tem que misturar muito bem, tá, gente? Senão o bolo, ele não fica bom, tá? Agora, gente, eu vou pôr mais uma coisinha de além dos ingredientes líquidos Pronto Agora eu vou misturar mais uma vez Tá, gente? Um pouquinho duro pra mexer, mas faz parte Agora, gente, eu vou pôr mais um pouquinho, tá? Olha Vou pôr nessas partinhas aqui que estão secas Tá bom Então, gente, a massa, ela tá ficando assim, tá? E eu vou mexer mais um pouquinho E eu já ponho fermento em pó O que você vai colocar por último? O fermento em pó, tá, gente? É o último de todos Que ele faz o bolo crescer Se você não pôr fermento em pó, ele não cresce, tá? Ele fica muito cheio, não cresce E quanto que você vai colocar de fermento em pó? Eu vou pôr uma colher de sopa cheia E já tá no ponto pra colocar? Eu acho que sim Agora eu vou pôr o fermento em pó Gente, vocês não ponham tudo, tá? Você vai ponhar aos poucos e você vai mexendo Assim Vai mexendo devagar Até Ele é dissolver bem Aí você põe outra parte Gente, se você ver assim Tipo, que ele está com esses pontinhos aqui ainda Ó, esses negocinhos Você mexe até ele desaparecer, tá? Você mexe bastante E depois que ele desaparece Você põe outro negocinho, tá? Deixa eu ver Ele já desapareceu Agora eu vou pôr ele Pronto Agora eu vou mexer até ele desaparecer, gente E quando a massa estiver pronta Eu já volto com vocês Gente, então, olha Já dissolvi bem o fermento em pó Agora Gente, eu vou pôr aqui Tá? Aqui dentro da salveira Você tem que espalhar bem Tá? Não pode pôr mais uma parte, mais uma outra, tá? Você tem que espalhar ela inteira Aí, gente Tem que ratar tudinho mesmo Não pode sobrar nem um pouquinho Tá? Se não o bolo não fica Não cresce, tá? Você rapa bem tudinho mesmo Tudinho Pronto Gente, eu rapei tudo Agora a gente se espalha Quanto tempo teu bolinho vai ficar no forno? Pronto, gente Agora eu vou falar do tempo que ele vai ficar, tá, gente? Ele vai ficar 40 minutos no forno E depois eu mostro o resultado pra vocês Um beijo Gente, então a manteiga já derreteu Eu estou fazendo maçã de chocolate Lembrando que minha mamãe já seguiu o fogo pra mim Ó Já derreteu a manteiga Agora eu vou pegar o chocolate em pó, tá, gente? Uma xícara rente, o de chocolate em pó Aí a gente joga Joga Agora a gente mexe Quanto que você colocou de manteiga? Uma colher de sopa cheia Agora, gente, eu vou colocar o leite Também pode ser uma xícara ou copo rente Ou assim, olha Agora eu vou colocar aos poucos Agora eu vou mexer Eu vou colocar aos poucos, tá, gente? Senão... Olha que delícia E depois, gente, que eu vou fazer a calda Eu volto com vocês Um beijo Gente, a calda já está num ponto Olha Agora eu vou desligar o fogo Olha como ela está Que delícia, gente, essa calda Agora eu vou deixar ela aqui esfriando E, gente, eu vou pegar Se vocês quiserem, tipo, só pôr por cima a calda do bolo Vocês podem pôr Se vocês quiserem furar com o garfo Pra ela descer Pra calda descer mais assim, né? Tipo, descer pra ficar mais molhadinho Você pode E eu vou furar com os garfos Com o garfo Pra ele ficar mais descido Então, gente, olha como ficou o meu bolo Que lindo Gente, eu deixei ele 40 minutos no forno Agora, gente Vocês podem furar do jeito que você quiser Tá? Tipo, você pode pegar a calda e espalhar por cima Eu vou pegar Pode ser qualquer garfo E eu vou fazer uns furinhos Aqui Um aqui Um aqui Gente, tem que ser longe, tá? Um do outro Um aqui Um aqui E um aqui E aqui E aqui E aqui Pronto Gente, agora Eu vou pegar E espalhar Essa calda linda Gente, eu vou fazer assim Olha 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 que delícia Melhor calda Gente, aí eu vou espalhar, tá? No bolo Olha Tem que rapar bem a calda Tá? Pra não ficar nenhum Bastinho E lembrando, gente A calda Ela não pode ficar com gruminhos Olha Ela não ficou com nenhum gruminho Tá? Não pode ficar Ah, mas Pietro Por que não pode ficar Gruminhos na calda? Por que? Senão ela, tipo Fica com os gruminhos Aí Fica feio no bolo Entendeu? Aí fica parecendo de loja Agora, gente Meu toque especial Eu vou jogar granulador Granulado de chocolate Gente, ficou assim Meu bolo Ó Minha mamãe já cortou Esse pedaço pra mim Pra me ajudar, tá? Agora eu vou tirar Esse pedaço Delicioso De bolo Tá? Cortar esse pedacinho Aí Pega outro também Melhor pra você mostrar Olha que lindo Olha, gente Meu bolo ficou assim E eu tô muito feliz Tá? Ó Aqui é como ele ficou Olha que delícia Tá escorrendo da calda Agora, gente Eu vou provar um pedaço Ficou mais delícia, gente E aí? Que nota você dá Pro seu primeiro bolo de chocolate? Dez Ficou muito bom Que bom Você achou legal a experiência De fazer o bolo aqui Com a mamãe filmando? Achei Que bom Bom, então fala pro pessoal Que toda receita Vai tá na descrição do Vídeo, gente Toda receita Vai tá na descrição do vídeo Tá? E deixem seu like Beijo Tchau